Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje, eu vou estar falando pra vocês, principalmente com o público de antiga geração, porque tem muitas pessoas que ainda jogam na antiga geração e vem fazendo muitas perguntas sobre diversos sentidos, diversos motivos. Bom, galera, hoje falaremos um pouquinho sobre o FIFA 19. Como vocês sabem, o PS19 nem foi lançado pra antiga geração e o FIFA não foi anunciado sim e será lançado pra antiga geração. Só que uma coisa que deixou muitas pessoas curiosas é porque nesses últimos dias em que foi liberada a demo do FIFA 19, essa demo só foi liberada apenas para o PlayStation 4, Xbox One e computador, ou seja, eles não estevem presentes na antiga geração. Então, muitas pessoas estão me perguntando o real motivo disso ter acontecido. Então, no vídeo de hoje, eu irei conversar diretamente com você que joga na antiga geração e quer baixar sim o FIFA. E vou explicar pra você, basicamente, o porquê que não tivemos a demo para a antiga geração por esse ano. Então, lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo, que se vocês estiverem se apoiando esses vídeos de antiga geração, até o lançamento do FIFA, que tem basicamente duas semanas apenas, né, eu irei trazer mais alguns vídeos pra falar sobre essa versão do jogo para a antiga geração. Então, vocês que apoiam, deixem o seu like e também se inscrevam no canal pra não perder e vamos lá começar. Bom, galera, normalmente, sempre que o jogo vai ser lançado, a empresa produtora desse game lança uma versão demo, ou seja, pelo próprio nome já fala, é uma versão demonstração. Para os fãs do jogo testarem o jogo, uma versão gratuita do jogo, onde tem poucos modos disponíveis, pra vocês simplesmente testarem o jogo se vocês querem comprar a versão completa ou não. Só que, pelo segundo ano consecutivo, essa demo não foi lançada para a antiga geração, galera. Eu vou explicar, eu vou esclarecer a maioria das pessoas que jogam na antiga geração, porque que vocês não tiveram essa versão de teste. Porque tiveram até pessoas que chegaram a pensar que o jogo nem sairá mais pra antiga geração. Só que eu vou explicar, galera, fiquem calmos. Como eu já falei no ano passado, normalmente, eles lançam a versão demo pras pessoas testarem o jogo. E caso eles gostem dessa versão demo, essas pessoas, é claro, vão lá e compram a versão final. Só que, mano, qual é a explicação mais óbvia disso não ter acontecido, deles não terem liberado a demo para a antiga geração? Bom, realmente eu tenho certeza que foi por opção deles, porque todos os Fifas anteriores sempre foram liberados para a antiga geração, uma versão de demonstração, uma ou duas semanas antes do lançamento oficial do jogo. E, de repente, dois anos consecutivos, eles optaram por não fazer isso. Bom, galera, e como eu acabei de citar isso, foi por própria opção deles. Ou seja, pelo que me parece, pelo que já me deixa mais óbvio ainda, só por essa decisão deles, isso já fica bem mais claro, é que o jogo da antiga geração não terá melhora nenhuma, mano. Teremos por mais um ano aquela Legacy Edition, que pra você que não conhece, né, cara, pode até aparecer um nome bonitinho, um nome com boas melhoras, só que essa Legacy Edition, né, é a tal edição remake do FIFA anterior, ou seja, a Legacy Edition vai ser a mesma coisa do FIFA 18, copiado para o FIFA 19. Então, eu penso que eles não lançaram a demo pelo segundo ano consecutivo, foi porque eles irão sim entregar um conteúdo muito vazio. E caso eles liberassem sim essa demo para as pessoas testarem, iriam sim ver que não é um jogo tão bom assim como eles esperávamos, não tem as novidades que eles esperavam, e acabariam por não comprar a versão completa, ou seja, causando um prejuízo para EA Sports. Então, acredito que eles não lançam a versão demo, a versão demonstração, porque realmente não terá nada novo. Então, caso você queira testar o FIFA 19, jogue o próprio FIFA 18, velho, porque realmente não parece ter novidades por esse ano. E é o que eu falo, galera, eles só estão soltando a versão da antiga geração para vocês ficarem felizes, cara, porque realmente isso não se trata de... Eles não estão fazendo isso porque eles gostam dos fãs da antiga geração e estão fazendo isso pelos fãs. Eles estão fazendo isso mais pelos lucros, porque se eles realmente gostassem e tal, se lançaram os jogos para a antiga geração, eles iriam se incluir melhoras. Eu acho que não é uma coisa que leva muito trabalho, né, cara? Eu sei que eles estão sim com um trabalho bem mais árduo, bem mais focado para melhorar o jogo para a própria nova geração, que é onde eles possuem os maiores lucros. Mas eu acredito que se eles ainda estão produzindo jogo para a antiga geração, mano, entregar qualquer coisa para os fãs é uma falta de respeito, né, velho? Então eu acredito que esse é o principal motivo deles não estarem mais lançando a versão demo para a antiga geração. E não por algum problema que tenha dado, falta de espaço, que nem eles costumam falar. Porque se outros jogos, outros jogos até mais pesados, até os próprios Fifas anteriores, puderam se sair para a antiga geração, a própria versão demo, por que que eles não poderiam, né, galera? Então realmente eu acredito que foi por opção da própria J-Sports não liberar essa versão para vocês. E eu acredito mesmo, eu preferia mesmo que eles fossem sinceros, porque se for repetir o que aconteceu no ano passado, que eu vou até explicar, que eu acredito que não será muito diferente nesse ano, é simplesmente a demo não saiu para a antiga geração, como no FIFA 16, FIFA 17, sairia sim, saíram na verdade, e a versão do FIFA 18 não saiu para a antiga geração. Muitas pessoas foram lá no Twitter deles e perguntaram qual o motivo, qual o real motivo disso ter acontecido. Eles não responderam nenhum. Só que eu acredito que a pressão dos fãs foi tão grande que eles atuaram uma nota em seu site oficial, e assuntando a real, né, cara? E não escondendo a verdade. Eles disseram sim que seria uma versão Legacy Edition, onde não teria nenhuma novidade, a não ser aquelas de transferências, os novos menus, os novos uniformes, que são coisas padrão que tem que ter sim todos os anos. Então eles foram lá, falaram isso no seu Twitter oficial, abriram os olhos da maioria dos fãs da antiga geração, e muitos fãs até optaram por não garantir o jogo. Eu acredito que esse ano será igual, velho. Eu acredito que nesse ano não teremos basicamente nenhuma novidade. É claro que se vocês quiserem que ainda essa semana eu traga um vídeo para falar sobre todas as novidades que devemos ter de fato, eu quero que vocês deixem o seu like e deixem aqui nos comentários se vocês realmente querem, mano. Mas eu quis fazer esse vídeo mesmo, para conversar com vocês que jogam na antiga geração, porque eu vejo muitos poucos youtubers falando sobre essa geração que foi tão querida, né, cara? E vem sendo aos poucos bem esquecida. Eu prefiro é que... Não, eu sei, é bom se eles lançarem para a antiga geração, mas seria bem legal que eles fossem como a Konami, cara. Se fossem entregar um jogo para a antiga geração, que entregassem um jogo de qualidade, mano. E esse ano a Konami não lançou, né, velho? Porque eu só acredito que se eles lançassem, seria um jogo, mano, sem novidade nenhuma. Pelo menos, enquanto eles lançavam, eles ainda incluíam alguma coisa nova no jogo. E não só com o foco de ganhar dinheiro, se é que vocês me entendem. Mas já é um lucro, né, galera? Eles lançarem o jogo para a antiga geração, por mais que seja sem novidade nenhuma. Eu vou tentar se trazer mais um vídeo esta semana para falar sobre esse assunto melhor. Esse vídeo foi mais para esclarecer a dúvida da maioria das pessoas que o porquê que não saiu para a antiga geração e, mano, alertar a comunidade, né, cara? Porque realmente é uma falta de respeito e isso eu acredito com todos vocês. Eles simplesmente vão lá, executam as coisas e não dão explicação nenhuma. Esse ano, pelo menos, foi muito... Mano, eu tenho certeza que a maioria das pessoas já entenderam o porquê esse ano não saiu, porque no ano passado tivemos a mesma coisa. Mas no ano passado foi... Mano, foi surpreendente o que aconteceu, velho. Eles não soltaram e não deram nenhuma explicação disso. A comunidade de FIFA que joga na antiga geração ficou sem saber de nada. Então, eu estou estudando esse vídeo aqui mais para alertar a maioria de vocês. Se vocês quiserem, eu vou ganhar até mais um vídeo para falar realmente sobre a antiga geração, um vídeo mais completo para falar sobre as novidades, as coisas boas e não as coisas negativas, ok, galera? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Manda esse vídeo também para o seu amigo que ainda está esperando até agora a demo para a antiga geração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! Tchau, 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 tchau.